Do lado esquerdo, buscas agora pelos donos de uma escola acusada de maus-tratos em São Paulo. Prisão a qualquer momento. Eu volto já com você, Dionísio. Fala, Grace. Oi, Bate. Boa tarde, boa tarde a todos. A nossa equipe está aqui na região do Cambocino, o sexto DP, onde a expectativa é grande para a chegada dos dois presos, os dois procurados pela polícia civil, porque saiu o pedido de prisão deles. A polícia está investigando essa história de tortura por pelo menos 13 crianças, 13 mães, já prestaram depoimento aqui, que conseguiram levantar relatos de seus filhos, que foram torturados, maltratados dentro dessa escola infantil. Essa escola infantil que é comandada por esse casal, Eduardo e Andréa, que estão foragidos, são considerados foragidos por conta do pedido de prisão, expedido aqui pelo doutor Fábio, do sexto DP. Eles cuidam dessa escola desde 2012, Bate. E a gente já está em 2023, pensando que a gente agora acabou de conversar com uma professora que trabalhou lá em 2014 e que só conseguiu ficar até 2016, quando ela então chegou a juntar algumas provas e fazer uma denúncia inicial para a Secretaria de Educação. Então a gente pode pensar que desde 2016, esse caso já deveria ter sido investigado profundamente, provas poderiam ter sido levantadas, mas nada foi feito. Então só agora, em 2023, a Polícia Civil consegue levantar provas suficientes por conta de uma denúncia, uma professora que filmou uma criança amarrada, Bate. E a mãe, imagine só, a mãe que está aqui também na delegacia, reconheceu o filho. Isso aconteceu em novembro do ano passado. Ela só ficou sabendo nessa semana, com a repercussão do caso, que essa criança amarrada era o filho dela. Elas são dois gêmeos e eles já estavam fora da escola, já há seis meses, passando por terapia e a mãe não sabia o porquê. Bate, a gente tem uma denúncia também grave, exclusiva, sobre o que era feito por esse casal na ausência das crianças, mas claro, algo que fazia parte da rotina lá e que eles acabavam englobando as crianças nessa história. Eles faziam rituais religiosos dentro da escola, com velas, com movimentações espirituais ali, com velas, e tentando ali dizer que era uma forma de tentar tirar espíritos ruins que estariam nessas crianças e que fariam elas, então, serem malcriadas, ou não comerem, ou, enfim, não agirem como eles gostariam. Bate. É, essa história aí, esses rituais aí que eram feitos na escola, isso daí é novidade, né, Percival? Precisa de uma apuração importante sobre que tipo de ritual essas crianças poderiam ser submetidas, hein, Perci? É, esses rituais é exatamente o que está sendo investigado. Ou seja, e há um detalhe muito importante na investigação, é que uma professora fez imagem das crianças nessas condições que a Grécia acaba de relatar. Ou seja, criança amarrada, mas amarrada com corda junto a uma coluna. Olha essa aí, essa aí, amarrada com corda. Tem outra que foi obrigada a sentar-se numa bacia cheia d'água, punida, porque, segundo essa professora informou, ela teria feito xixi na roupa. E esses rituais indicam claramente, Bate, o espírito ruim, no caso, era dos dois proprietários. Então, a Grécia informou, a polícia pediu a prisão temporária e a justiça já decretou essa prisão. Quer dizer, o casal proprietário dessa escolinha já está sendo procurado, enquanto no focalizado, localizado, podemos considerá-los foragedos, Bate. A Grécia está com uma mãe lá do lado, é isso, Grécia? É, Bate, ela estava aqui, a Fernanda, que é a mãe dos gêmeos. Eles começaram a estudar na escola com cinco anos. Saíram no final do ano passado, agora eles já completaram sete anos. E ela tirou eles por questões financeiras. Mas, ao longo desses meses, as crianças passaram por tratamento psicológico, porque uma das crianças, são gêmeas, uma das crianças sentia muita falta, sentia muita falta da escola e a mãe não sabia o porquê. E a outra se adaptou super bem à escola nova. Então, ao longo desse tempo, eles estavam trabalhando na terapia e agora, só agora, ela entendeu o porquê, o que acontecia dentro da escola. O filho dela que sentia falta foi justamente esse que foi amarrado. Então, ele achava que o padrão de educação era esse, o de tortura, Bate.